Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar a página de produtos do Shopify utilizando o tema Waterhouse. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que iremos fazer é acessar o site shopify.com e aqui nós iremos acessar a nossa conta pelo lado direito superior, clicando no botão fazer logo. Então basta sacar com seu e-mail e senha. Será então aberto o painel da Shopify e aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de loja virtual. Então basta clicar. Será então aberto a página de temas e aqui será listado todos os temas que você tem instalado dentro da sua loja aqui da Shopify. E o que nós iremos fazer é vir aqui onde tem o nosso tema Waterhouse no meu ele tá como tema atual. Então agora o que nós iremos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E aqui o que nós iremos fazer é vir acima na barra onde tá escrito página inicial. Nós vamos clicar. Será aberto um novo menu e nós vamos vir na opção onde tá escrito produtos. Iremos clicar em produtos. E aqui vamos clicar na opção produto padrão. Será então aberto a página de produtos. E aqui é essa página que você vai personalizar. No caso aqui, em geral, o Waterhouse não tem muitas personalizações pra você fazer nessa página. Você pode personalizar outras coisas através do código. E aqui eu tenho diversos tutoriais onde eu ensino você a personalizar. Mas tem algumas pequenas configurações que você pode fazer aqui. E pra você personalizar então a página de produtos, nós iremos no lado esquerdo no menu lateral. E vamos vir aqui onde tá escrito Product Page. Ao clicar no lado da direita vai mostrar as configurações que você pode fazer. Essas configurações são basicamente tudo que vem na parte do produto e descrição até o frete. Então aqui o que podemos configurar? Primeiro, são alguns itens que a gente pode colocar pra ser exibido. Primeiro é o Vendor, que seria o fornecedor. Então ao você exibir o Vendor ou não, ele vai mostrar aqui essas configurações. Fica o seu critério. Você pode ativar o School, que seria o código do produto. Você tem que ter ele configurado nos produtos. Apresentar os botões de compartilhamento, que seria então o botão pra compartilhar no Facebook, Pinterest, Twitter e e-mail. E seria pra configurar nas redes sociais. Pra compartilhar nas redes sociais das pessoas, você pode exibir ou não. E exibir a mensagem que vai ter taxas sobre o preço. No caso aqui no Brasil a gente não trabalha com essas taxas, então vamos desativar. Após, abaixo nós vamos ter a opção de seletor type. Ou seja, aqui nós temos as variantes. No meu caso aqui eu tenho uma camiseta que tem variante de tamanho e cor. Caso você não trabalhe com produtos com variantes, pra você não vai fazer diferença nenhuma essa configuração. Porém se você tiver que nem eu tenho. A primeira, o tipo de seletor, seria aqui onde tá tamanho, tem os blocos P, M, G e G. Pode ser nessas que são em blocos, ou pode ser drop down, que é uma caixinha pra pessoa selecionar. Isso serve como todas as variantes, qualquer tipo de variante, exceto cor. A cor ele já vai identificar abaixo na opção color select, porque a cor é o único tipo de variante que ele vai ter um formato diferente. Que aqui você pode colocar a imagem da variante, pode colocar em bloco, então ele vai ficar exatamente igual o de cima. Temos também então a opção drop down, que vai ficar como se fosse uma caixinha. Porém aqui ele tem a opção onde tá escrito color. Que ele aparece como se fosse em branco, pois as cores estão em português. Tá como branco, tá como preto, tá como vermelho. Porém se o nome das cores nas variantes tivesse red, black e white, ia aparecer aqui a cor vermelha, ia aparecer a cor preta. Porém como tá em branco, as configurações acabam que ele não mostra. Porém nós temos também a imagem de variante, que vai aparecer se você configurou as variantes, aí vai ficar a miniatura aqui. No meu caso aqui, eu vou fazer a parte das variantes que eu acho bonito, como é camiseta, mas tem alguns outros que não fica legal. Então eu vou deixar aqui como bloco, que ele fica padrão com o de cima. Após a configuração das variantes, abaixo vai ter show, seletor de quantidade. Então aqui vai ter o seletor de quantidade, a gente pode simplesmente remover ele. Então aqui você pode selecionar quantos você quer, você pode simplesmente clicar e ele vai remover. Então não vai aparecer mais o seletor de quantidade. Vou deixar então ativo, pra ficar aparecendo embaixo. Mostrar o botão dinâmico do checkout, é basicamente o botão de compre já. que você pode remover ou não. Eu recomendo, se você quiser remover de verdade, deixar apenas o adicional carrinho, eu tenho outro vídeo que eu ensino você como remover, porém ele é removido através do CSS e ele arruma o botão de adicionar o carrinho. Porque se a gente remover por aqui, o botão de adicionar o carrinho vai ficar apenas nesse lado, e aqui fica um lado vazio. E se você remover com o meu código de CSS, que eu tenho vídeo aqui no canal, basta pesquisar, ele vai deixar na tela inteira, então fica muito mais bonito. Mas no caso, eu vou deixar aqui e ativo o botão de compre já. Abaixo tem a opção aqui de mídia. A mídia é basicamente a miniatura aqui, e ele fala small, medium ou large. É o tamanho da miniatura, e ele fala que só é aplicado em telas de desktop, ou seja, de computador. Então, tela grande. Se você alterar aqui, não vai mudar em nada. Recomendo deixar small. Porque em celular, tablet, computadores, por exemplo, notebook, vai ficar o padrão de small. O large é apenas para monitores grandes, então eu vou mostrar aqui, dá uma diferença. Porém, ele fica muito largo, fica um espaçamento que eu não gosto. Então, eu recomendo deixar o small. Abaixo tem enable imagem zoom, então ativar zoom da imagem. E basicamente, você poder passar o mouse na imagem e dar um zoom. Vou deixar ativo. E enable video looping. Aqui é para caso você tiver um vídeo dentro das miniaturas, ele vai ficar em looping. Eu vou deixar desativado. Agora, vai ter zoom effect. Se eu passar o mouse, ele vai mostrar o zoom fora da imagem. Então, eu consigo ver a imagem normal e o zoom. Ele vai ter a opção, isso se chama outside. Ou tem inside, que seria dentro. Que o zoom, ele fica do lado de dentro da imagem. Então, ele fica logo em cima. Então, fica ao seu critério. Eu vou deixar outside mesmo. Em seguida, temos a efeito de transição. Por padrão, vem como fade. E quando trocar a miniatura, o efeito que ele vai mostrar ao trocar a imagem. Ou você pode colocar slide, que seria para passar para o lado. Então, clicar ele vai dar o efeito de passar para o lado. Eu vou deixar o fade padrão. Abaixo, vamos ter a opção de inventory, que seria inventário. E a gente pode mostrar a quantidade no estoque. Então, se eu mostrar aqui, ele vai mostrar disponível em estoque, em verde. Porém, se eu quiser abaixo, tem a opção de aviso de estoque baixo. Ele vem em zero, o que quer dizer que sempre está em estoque. Porém, se eu colocar, por exemplo, 14 e estiver abaixo de 14, ele vai falar apenas 5 unidades restantes. Se eu deixar abaixo da unidade que eu tenho, ele vai falar em estoque, número de unidades pronto para ser enviado. Eu vou deixar aqui como zero apenas em estoque e fica ao seu critério. Em seguida, temos a opção de content. Esse content é basicamente informações que você pode colocar em páginas e disponibilizar aqui no seu produto. Então, exemplo, aqui nós temos a descrição em cima e embaixo tem a opção de estimar frete. Porém, eu posso colocar outras informações. Então, aqui vai ter página 1, página 2 e página 3, onde você cria uma página. Então, tem que criar lá na aba páginas, uma página com informação. E você pode selecionar a página aqui, ele vai mostrar as páginas. E eu vou colocar aqui como, por exemplo, política de privacidade. E ao selecionar, ele vai mostrar, então, aqui a política de privacidade ou informação como tabela de tamanho. E qualquer informação que você criou na sua página. E você pode fazer isso 3 vezes. Então, se eu quiser, eu posso deixar aqui selecionado. E posso selecionar a segunda página. Vou botar aqui, por exemplo, a política de reembolso. São páginas que eu já criei. E vai ficar um embaixo do outro. Frica ao seu critério. Eu não gosto, então eu vou deixar fora. Mas, se você quiser, você tem essa configuração. E você também pode mudar as configurações de visualização dessas páginas. Agora, abaixo, nós vamos ter a opção de review. Seria as avaliações. Aqui, não recomendo. Você não consegue utilizar essa configuração aqui. Pois ela só funciona com o próprio aplicativo de avaliações do Shopify. Porém, no momento, esse aplicativo está desativado. Então, você não consegue utilizar mais. Então, mesmo se você ativar ou qualquer coisa, ele não vai funcionar. Para mostrar as avaliações, você tem que configurar um outro aplicativo. Provavelmente, você vai utilizar o Judme. Que é um dos melhores aplicativos de avaliação que tem. E você precisa instalar pelo código. Então, esses botões não funcionam. Agora, tem a opção de trust. Que seria confiança. Para confiar. Aqui, você pode adicionar os ícones de pagamento. E ele vai puxar esses ícones através do sistema de pagamento que você tem configurado. Como, por exemplo, o mercado pago. Eu vou deixar desativado. E caso você utilize, por exemplo, um checkout externo. Um checkout transparente da IAMP ou CartPanda. Ele não vai identificar os ícones de pagamento. E você vai ter que configurar pelo código. E eu tenho vídeos aqui no canal que ensinam você a configurar as formas de pagamento padrão. Que são as bandeiras do cartão. Configurar do mercado pago. Configurar do pagseguro. E você consegue botar personalizado. Que fica muito melhor. Em seguida, tem selo de segurança. Que você pode adicionar. Aí, você pode subir uma imagem com selo de cadeado. Certificado. E eu também tenho outra maneira de fazer. Que, na minha opinião, é melhor. Que é direto pelo código. E eu também tenho tutorial aqui no canal ensinando. Agora, abaixo, tem calculador de frete. Aqui, você pode ativar o calculador de frete. Ou desativar e ele vai remover. Fica ao seu critério. É legal ter essa parte de frete. Porém, eu não gosto do modo que é apresentado aqui. Mas fica ao seu critério. E a pessoa vai poder colocar o país. O CEP. E ele vai estimar o frete. Pela configuração de frete que você tem na Shopify. Ele não vai fazer o cálculo apenas pelo tema. Você precisa ter configurado anteriormente no Shopify. Então, se você não configurou o frete. E você tem que configurar lá na aba de frete. Eu, no meu caso, eu vou desativar. Porém, se você ativar. Você pode vir aqui em default country. Onde está em United States. Apagar e editar a palavra Brasil. Só que tem que escrever em inglês. Então, você vai escrever com Z. E abaixo, tem a opção show refunds política. Ou seja, mostrar política de reembolso. E aí, você precisa ter configurado na aba políticas também. Eu vou deixar desativado. E com isso, são essas configurações aqui do produto. Que você pode fazer. E tem aqui abaixo, na opção configurações do tema. Que é show desconto label. Que é mostrar um ícone de desconto. Para os produtos que tem. Esse meu produto aqui não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o produto. Para um produto que tenha desconto. Então, aqui eu tenho outro produto que tem desconto. E você pode ativar a label. Que seria o ícone. E aqui ele vai mostrar. Então, economize 10 reais. Você pode deixar o economize. O valor. Ou a porcentagem. Então, economize 33%. 33%. Nesse caso, você pode deixar ativo. Ou não. Fica ao seu critério. Eu vou deixar aqui, então. Ativo. E vou deixar com desconto de 33%. No caso, porcentagem. Não o preço. Então, eu voltei aqui para o produto anterior. E são essas configurações que você pode fazer na aba de produto. Agora, o que você pode fazer são os blocos abaixo. Que é. Talvez você goste. Ou seja. Produtos relacionados. E produtos vistos recentemente. Para você configurar esses dois blocos. No lado da esquerda. Abaixo de Product Page. Vai ter Product Recommendations. Que podemos clicar. Que basicamente são os produtos. Que ele mostra que você pode apenas mostrar. Então, Show Dynamic Recommendations. Então, você pode ocultar. Ou pode deixar ativo. E aqui ele vai puxar itens que tem a ver com o seu produto. Então, por exemplo. Tem a mesma tag. Mesma categoria. Ou esteja na mesma catálogo. Então, ele vai puxar produtos que tem a ver com o produto que a pessoa está comprando. Você pode alterar o texto. Então, eu vou alterar para. Como você pode gostar. E aí, você pode colocar o texto que quiser. E aqui também você pode ativar o botão de compra rápido. Que esse botão é basicamente o botão de adicionar o carrinho. Fica a seu critério. Eu vou deixar desativado. Abaixo, nós temos aqui no lado da esquerda ainda. Promotion Blogs. E esses blogs de promoção. São basicamente. Podemos clicar em adicionar item. E ele vai adicionar um bloco de promoção. E você pode personalizar. Então, você pode colocar promoções aqui. Então, pode colocar uma imagem da promoção. Como, por exemplo. Uma coleção nova. Um catálogo novo. Categoria nova. Você pode configurar o que você quiser. Porém, ele fica disponível para todos os produtos. Então, você tem que ter isso em mente. E aqui no lado da esquerda. Você consegue adicionar a imagem. Trocar as cores. O texto. O cabeçalho. O botão. Então, você consegue configurar tudo. E você também pode adicionar quantos você quiser. Eu vou excluir todos. Porque eu não vou utilizar esse bloco de promoções. E por fim, temos visto recentemente. Podemos clicar. E a configuração é exatamente igual o produtos recomendados. Podemos vir aqui em exibir ou não. E aqui no Reading. Vamos alterar para vistos. Visto de mente. Ou produto recente. Fica ao seu critério. Como eu ocultei agora. Ele já deixou de mostrar para mim. Que eu já não tenho mais produto visto recentemente. E aqui, se eu clicar em Show Quick Buying. Então, ele vai botar um botão para visualizar rápido. E aqui ele vai adicionar o botão, então, de adicionar o carrinho. E você pode deixar ou não. Eu vou desativar. Ele bugou aqui. Mas na hora de salvar, ele vai desativar. Então, são essas configurações que você pode fazer aqui na página de produtos. Pela aba de personalizar do nosso tema Waterhouse. Existem diversas outras configurações que você pode fazer aqui para melhorar essa página. Como, por exemplo, arredondar as imagens. Arredondar os fundos. Colocar selos de desconto Pix. Formas de pagamento. O selo de oferta. Você pode configurar diversas coisas. Porém, é tudo feito através do código. E você precisa do script. Mas aqui no canal, eu tenho diversos tutoriais personalizando a página de produtos. E você basta acessar o canal. Procurar pelos vídeos de Waterhouse. E assistir. É tudo de graça. Você não paga por nada. Os scripts são de graça. E você consegue deixar o seu Waterhouse muito mais profissional. E após, então, depois de configurar a página de produtos. Basta você salvar, então, para salvar, vir no lado direito superior. E clicar no botão salvar para salvar as alterações. E com isso, agora você já conseguiu personalizar a página de produto corretamente. Aqui no Shopify com o tema Waterhouse. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.